Bem, queridos, eu estava lendo agora há pouco o trecho em que José vai se revelar aos seus irmãos. Havia uma mentirinha, ele estava fingindo que não era irmão deles, porque ele estava testando o coração dos seus irmãos. Os seus irmãos o haviam vendido para o Egito, e ele agora, ele é agora o vice-faraó, ele é o governador de todo o Egito, e quando os seus irmãos vão até o Egito para comprar trigo, para comprar mantimento, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem porque ele está com roupa de egípcio. E ele consegue que os irmãos tragam o seu irmãozinho mais novo, Benjamim, e ele agora está com aqueles irmãos todos reunidos, todos eles ali, mas ele quer saber se o coração deles se arrepende do que fizeram. E então José começa a fingir que não sabe a língua deles, e eles começam a conversar, e José então descobre que eles sabem que fizeram besteira, que eles estão arrependidos do que fizeram com o próprio irmão José. Olha, eu acho que nesse momento em que nós estamos encrausulados, Deus também está querendo que a gente revele as verdades, que a gente revele para os nossos esposos e esposos, o que realmente a gente espera deles com muito amor, com muito carinho, que a gente revele para as pessoas realmente com muita ternura, o que realmente a gente pensa e o que a gente realmente está idealizando para frente, que a gente diga para as pessoas do mundo que a gente é crente em Jesus, que a gente acredita nele, que a gente ama esse Jesus maravilhoso. Paulo Mazzoni, me manda um oi aqui, me manda um oi aqui que eu vou te explicar aqui agora. Então, gente, a gente precisa nesse momento viver o reino do jeito que o reino é, aprender com as oportunidades e colocar um decreto novo nesse tempo, um decreto de bênção, um decreto de esperança, um decreto de paz. Eu tenho que viver essa paz para as pessoas olharem para mim e acreditar. Então, queridos, esse é um momento muito rico, muito rico para a igreja. Nós temos que mostrar a cara agora. O vírus está mostrando a cara dele. Nós vamos mostrar a nossa cara. O vírus é a cara do mal. Nós somos a cara da esperança. Está entrando comigo aqui mais um amigo querido, que eu admiro demais. Uma inspiração para a minha vida. Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Paulo, que prazer estar com você nesse dia da verdade, declarando verdade sobre a nação, meu amado. Desculpa demorar a chegar. Estava numa reunião, correndo aqui com os pastores, mas acompanhando ao mesmo tempo essa live. Que tempo maluco, hein? Que trabalheira, rapaz. Eu achei que eu ia descansar. Que engano. Alguém falou comigo que seria férias, cara. Pelo amor de Deus, que trabalheira. Que dia, hein? Que dia. Feliz primeiro de abril pra você e pra essa galera toda que está com você ao vivo agora. Glória a Deus por esse dia, por essa iniciativa. Eu estou vibrando, minha alma está regozijando de ver como o céu está sendo bombardeado por uma postura de fé, uma oração corajosa. Acabou, rapaz. Acabou. As bênçãos que estavam retidas lá nos céus vão ser liberadas pra nós. Você vai ver. É avivamento mesmo. É isso aí. E, Paulo, me diga uma coisa, querido. Como que está sendo a sua perspectiva do que Deus vai fazer após essa síndrome toda, essa pandemia, essa loucura toda? O que Deus vai fazer com a igreja brasileira, meu amado? E nós que estamos aqui cheio de fé. Josué, eu... Eu creio que a grande dificuldade do cristão é povo brasileiro, a igreja brasileira é crente mesmo, a igreja é linda, é maravilhosa, mas falta alguma coisa na gente que é confiar em Deus. Eu creio, sabe, Josué, que nós estamos num grande treinamento, uma grande escola que Deus colocou a sua igreja brasileira, essa igreja que vai impactar as nações, essa igreja de avivamento. Deus está colocando a gente numa escola de confiança. Eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração pra sempre, e eu digo que há sempre o suficiente para tudo que nós precisamos se nós confiarmos em Deus e somente em Deus. Há sempre o suficiente. Agora, imagina o medo que o povo está de faltar, mas a igreja vai se levantar cheia de confiança e dizer Deus é o mesmo. Sabe o que eu penso, Josué? Um vírus mudou Deus? Deus diminuiu? Ele foi contaminado por esse vírus? Não foi. Não foi. O nosso Deus é o mesmo, mas nós é que estamos sendo preparados para uma transformação. Então, eu creio, sabe, que as bênçãos que estavam retidas vão ser liberadas esperando um posicionamento de confiança da igreja. Então, eu acho que nós vamos sair muito melhor, muito melhor. mas, mas, como está sendo tão bem conduzido por vocês aí, por você especial, tem uma mentira perigosíssima. E a mentira é eu não posso confiar em Deus. Deus vai falhar. Deus vai me abandonar. Ah, eu vou sofrer. Eu não vou dar conta. Ah, é um teste de confiança. Então, eu acho que a gente tem que, neste momento, orar mesmo, sabe? declarando nossa inteira confiança e nos posicionar contra esta mentira. Já é um agir de mentira que o anticristo um dia vai dominar essa terra. Não é? É verdade. Com um engano que eu estou impressionado como que as pessoas estão presas. Então, eu estou muito confiante, sabe, vibrando e creio que, ao final, nós vamos sair profundos, maduros, cheios de dons, ardendo em chama. Aleluia. Porque os que são do Senhor mesmo vão carregar óleo, vão encher suas candeias, porque a palavra profética do Senhor para os últimos dias é não deixe a sua lâmpada se apagar. Tenha óleo na lâmpada e ainda reserva de óleo. É tempo de transbordar, José. É tempo de transbordar. Eu estava lembrando, Paulo, que quando o Belsazar fez aquela festinha lá com um monte de gente tomando vinho nos cálices do templo e ele estava ali tentando ridicularizar a fé e nós estamos vivendo um tempo de ridicularização da fé em todo o mundo. Em todo o mundo. Deus escreveu na parede. Deus escreveu e eles não conseguiam compreender, porque tem que ser homem de Deus para compreender. Então, eu acho que tem muita coisa que Deus está escrevendo nesse tempo de ataque à igreja. Se você falar que você crê em Deus, você é ignorante. Se você falar que você crê em milagre, ah, você está acreditando em historinha? Nesse tempo, Deus está escrevendo um monte de coisas que quem não tem fé não está lendo, não está fazendo a leitura, não está entendendo o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo para a igreja, é a igreja. Se consagre para entender as coisas que eu estou escrevendo nas paredes para vocês. Eu estou escrevendo um tempo novo, eu estou escrevendo coisas novas, eu estou escrevendo expectativas novas, projetos novos. Tem muita gente, Paulo, que eu acho que vive uma vida miserável, dificuldade disso, dificuldade daquilo. Porque nunca olhou para o lado e viu que tinha uma porta escancarada que Deus falou. Olha para lá, olha para lá, olha para lá. É como aquele cara que tem um exército vindo, tem uma metralhadora do lado e ele está com estilingue. Eu vou te enfrentar. E Deus falou, olha para o lado, tem uma metralhadora, miserável. É verdade. É o tempo da gente abrir os olhos espirituais. Eu preciso me avivar mais. Cada um de nós precisa crer na oração. Nossas famílias bombardeadas, nossos filhos bombardeados, nossos netos bombardeados, nossos casamentos bombardeados, a igreja é bombardeada, mas a igreja vai prevalecer a promessa do Senhor Jesus. É verdade. E por isso nós temos que olhar esse momento em duas perspectivas. para o mundo, um alerta. Pesado, focho na balança e achado em falta. Tem uma mão de Deus pesando sobre a terra que é misericordiosa, bondosa, é um aviso de Deus a todas as nações, a humanidade inteira. Deus está dizendo, prepara, arrepende, acerta seu caminho comigo, senão vai ser um grande juízo. Isso é só um pequeno aviso. Essa é uma perspectiva. A perspectiva para a igreja. Para a igreja é santifique-se, confie em mim, confie em mim, espere em mim, em raízes, estabeleça raízes profundas. Não é? Agora, José, sabe, a peneira é mais fechadinha e Deus vai aumentar o nível de exigência. E é daí que vai surgir a igreja gloriosa, sem ruga, nem mácula. Essa igreja que a gente falava vai demorar mil anos. Que mil anos, cara? É capaz da gente sair dessa quarentena gloriosos, santificados, purificados. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. E esse movimento de oração que você está encabeçando e tantos grandes líderes é uma maravilha, porque é um posicionamento da igreja, um clamor. De um lado, resistimos aos poderes tenebrosos, tenebrosos que têm lançado trevas. Por outro lado, clamamos ao céu que se abra sobre nós e a chuva vem encher os nossos cântaros. Então, eu creio em um mundo, eu acho que vai ser a maior colheita da história. Em nome de Jesus. É, a maior colheita. As nossas células estão cheias de visitantes. Ontem à noite, minha célula, teve oito homens que nunca apareceram, estavam lá e todos querendo Deus, querendo Deus. Então, eu creio, sabe, que vai ser uma colheita extraordinária. Quando a gente voltar para os nossos prédios, não vai caber de tanta gente que veio para buscar alívio, um pouquinho de água fresca no meio desse deserto que está aí fora, né? Não seremos mais os mesmos. Não, vai ser maravilhoso. Então, não tenha medo. confia no Senhor. Sempre há o suficiente para tudo que a gente precisa se a gente só confiar em Deus. Ele é o mesmo. Levanta um clamor, meu irmão. Levanta um clamor pela noção. Levanta um clamor por cada pessoa que está com a gente aqui agora. Nós estamos aí com mil trezentos e vinte e poucas pessoas com a gente nesse momento. Levanta um clamor por essa gente. Vamos declarar que nós somos mais que vencedores, meus irmãos. O melhor dia da minha vida não chegou nem o seu. e nós estamos olhando para o futuro e estamos gostando do que a gente está vendo e nós estamos correndo para lá. E vamos orar nesse momento. Paulo, levanta o clamor e meu irmão. Amém. Vamos orar. Deus, nós te adoramos, Senhor. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tu és o Senhor das nações. Tu és o Senhor do Brasil. Ó Deus, esta nação, o Brasil, clama por Ti. E nós oramos, Senhor, tenha misericórdia desta grande nação. Ó Deus, obrigado, Pai. Nós estamos entendendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor está trazendo sobre a nossa nação uma mensagem. Ó Deus, uma mensagem de amor, uma mensagem, um convite de arrependimento. O Senhor está chamando esta nação que já ultrapassou todos os limites permissíveis, que já quebrou todos os princípios. O Senhor está chamando esta nação de volta. E nós oramos pelo Brasil, Pai. Nós oramos pelo povo brasileiro. E nós pedimos que um espírito de arrependimento, de súplica, um espírito, ó Deus, de quebrantamento e humildade. Venha sobre toda a nação brasileira, jovens e velhos, homens, mulheres, crianças, Pai, se arrependam e clamem a Deus como a grande Nínive que sabia que estava próximo o juiz de Deus e se arrependeu. Venha sobre o Brasil, Pai, um choro, um arrependimento, Pai, pelas suas más obras. Venha sobre o Brasil um repúdio por esse caminho pecaminoso que esta nação tem andado. Pai, nós resistimos no mundo espiritual as forças espirituais da maldade que querem roubar, matar e destruir, que querem desestabilizar Deus, o nosso país, a economia da nossa nação, a igreja na nossa nação, os valores da nossa nação, nós resistimos aos espíritos de trevas, nós resistimos a Satanás, nós ordenamos fora, fora, e nós clamamos haja paz, haja paz no Rio de Janeiro, haja paz em São Paulo, haja paz no Nordeste, em Fortaleza, haja paz em Belo Horizonte, haja paz nas cidades brasileiras, mais de 5.500 municípios, haja paz, Senhor Deus, cerca a nossa nação com um muro de fogo, Senhor, oh Deus, livra o Brasil, Pai, leva o Brasil ao grande e prometido avivamento, a maior folheita da história, o último grande avivamento antes da volta de Cristo, oh Deus, há uma promessa de que esta nação inteirinha se renderia a Cristo, e eu creio nisso, Senhor, eu creio nisso, por isso eu oro junto aqui, Pai, eu oro nesse dia da verdade, oh Deus, Cristo é a nossa verdade, o Espírito da verdade habita em nós, nós andamos com o Senhor, e nós resistimos ao espírito da mentira, do medo, do pânico, do engano, nós resistimos às estratégias de sofisma, de Satanás, que tem tentado trazer sobre o nosso país, oh Deus, um abraço de tamanduá, um abraço da aranha da morte, Senhor, nós dizemos basta, chega de mentira, chega de mentira, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha a luz, Pai, que venha a graça, que venha a salvação sobre a nação, nós oramos sim, Pai, pelos enfermos, nós oramos por todos aqueles que trabalham na área da saúde, que o Senhor blinde, o corpo de cada um deles, que o Senhor, Pai, vá dentro de cada hospital, dentro de cada clínica, Pai, oh Deus, e lança luz, lança a Tua graça protetora, oh Deus, que a graça comum se manifeste nessa nação, e o Senhor mande, oh Deus, que esse vírus, Pai, volte de onde ele veio, volte para o quinto dos infernos, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, dissolve essa nuvem negra, sopra, Pai, que brilhe de novo, Pai, o sol da graça, o sol da alegria, a paz, a justiça em nossa nação, Pai, eu oro pelos que estão enfermos, eu peço cura, eu peço a Deus sabedoria para os governantes, eu peço a Tua bênção sobre o presidente da república, eu peço a Sua capacitação e a unidade, pedi unidade na equipe ministerial, eu peço, Senhor Deus, a sabedoria para os governantes e prefeitos, que tenham a responsabilidade de trazer o bem, de cumprir uma constituição, e de ser caminho de bênção para a nação, Pai, em nome de Jesus, que toda mentira, todo engano, toda armadilha, oh Deus, todo aproveitamento errado político, oh Deus, maldoso dessa crise, oh Deus, se frustra em nome de Jesus, mas acima de tudo, Pai, eu oro, Deus, que a nossa nação experimente salvação, experimente, oh Deus, como nunca, Pai, um coração aflito, ansioso e sedento por Deus, oh Pai, que este momento conduza o Brasil a lotar as igrejas, a buscar o Senhor, de manhã, de tarde e noite, Pai, e que venha lágrimas, lágrimas de arrependimento, então a palavra diz que é bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados, e eu quero pedir que essas lágrimas de arrependimento venham sobre o Brasil, e nós vejamos, Pai, um outro Brasil nascendo, Pai, abençoa Deus, abençoa, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, meu Deus, eu oro que essas bênçãos que estão retidas nos céus do Brasil, esperando um posicionamento de fé, oh Deus, que elas sejam liberadas agora em nome de Jesus, que seja liberada a cura sobre o Brasil, que seja liberado o avivamento prometido, que seja liberado prosperidade sobre a nossa nação, que seja, Deus, uma nação admirável, que seja liberado na nação um espírito de unidade, Pai, um patriotismo que una o povo, Pai, por um inimigo comum, Pai, oh Deus, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, não é contra cores, oh Pai, ou posicionamentos, é contra o diabo, aquele que tem um plano maligno para nossas famílias, para a nossa nação, para o nosso país, Senhor, abençoa, Pai, abençoa, ó Deus, nós levantamos nossas mãos neste dia da verdade, ó Deus, e abençoamos o Brasil, que a verdade prevaleça, ó Deus, que Cristo seja levantado, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e nós o adoramos, Senhor, e confiamos em Ti, e pedimos, ó Pai, que a graça, a bondade, o poder do Senhor e toda a autoridade de Jesus se manifeste em nossa nação, há um nome que é sobre todo o nome, e é esse nome, esta bandeira, Jesus, bem alto, bem alto, nós levantamos um nome só, o nome de Jesus, o Senhor, a esperança dos povos, a luz das nações, aquele que é, ó Deus, a resplandecente estrela da manhã, aquele que é o leão de Judá, que ruge e os inimigos fogem, vem Jesus, vem a reinar nesta nação, se assenta no trono e nos abençoa, abençoa o pastor Josué, abençoa a Deus toda a sua comunidade de fé, abençoa os pastores e irmãos que estão conosco, dá, Pai, nesses dias, uma poderosa visitação a cada igreja, dá sabedoria a cada pastor, dá pra nós o tempo certo, a hora que a gente tem que virar essa chave, Senhor, e que todos nós, individualmente, como igreja, ó Deus, a gente possa tirar proveito desse precioso tempo, de treinamento, de capacitação, de esticar e aumentar a nossa fé que Deus está nos dando, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado, pastor Josué, você é uma bênção, você é um homem admirável, te amo demais, você é um exemplo pra mim, bênção pra nossa igreja, graças a Deus, a atitude é uma bênção e quem sabe, não é? As bênçãos retidas dos céus não vão ser liberadas porque nós vamos ter uma nova atitude no Brasil, uma nova atitude no Brasil, é isso que eu espero, que aquilo que você tem pregado, contagie todas as igrejas, uma nova atitude, obrigado por me permitir entrar, me sentir muito honrado, Deus abençoe você, vou estar aqui, continuando orando, tchau, tchau, você me inspira muito, obrigado pela vida que você tem levado, pelo ministério que você tem desenvolvido, eu tenho aprendido muito contigo, Deus te abençoe muito, meu irmão, fica com Deus, pagando um preço pra ter a candeia acesa até o dia que Jesus voltar, abração pra vocês, beijo, fica com Deus, tchau, paz a todos.